Terreno em obras e trabalho intenso para todo lado. A construção da unidade 2 do Hospital do Câncer de Uberlândia faz a equipe pegar pesado para garantir que o projeto saia do papel. O terreno de quase 10 mil metros quadrados cedido pela Prefeitura fica no bairro Moarama e em breve deve se tornar em um centro para estudos e tratamento de pacientes em diversas fases da doença. A ação do Núcleo de Prevenção e Pesquisa do Câncer, no PEC, vai ampliar os serviços de cuidados paliativos, humanização e estudos sobre o câncer. Nós teremos aqui refeitório, teremos fisioterapia, teremos biblioteca, teremos sala de ginástica, sala de repouso e os apartamentos de internação. Então essa primeira unidade, ela complementa o tratamento que é feito hoje no Hospital do Câncer, que é uma unidade de 1.500 metros quadrados, que é a nossa prioridade maior. Questões ambientais foram levadas em conta na construção da nova unidade, como um ecoponto para o descarte seguro de resíduos e ainda placas fotovoltaicas na geração de energia local. Orçada em 15 milhões de reais, a obra deve ser concluída em 18 meses e conta com doações e ajuda de toda a sociedade. Para tudo ficar pronto dentro do prazo pré-estabelecido, quem trabalha aqui não mede esforços. A gente fica muito satisfeito de estar colaborando e ajudando a população aqui da região, que vai precisar disso aí.